E um rapaz de 20 anos escapou por pouco da morte depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo durante uma troca de tiros. O caso foi registrado no bairro Vila Isa, em Governador Valadares. Segundo o registro policial, o suspeito da tentativa de homicídio, também de 20 anos, foi preso. O sargento Diego Costa participou da ocorrência e conta os detalhes. De imediato, as viaturas deslocaram até o local e, chegando lá, identificamos a vítima, a qual estava pedindo para o socorro, já em via pública, aparentemente alvejada com disparo de arma de fogo. Ao fazer o atendimento dessa vítima, acionamos o SAMU e ele nos relatou quem seria o autor desses disparos, que seriam desafetos de gangue rival, moradores lá da região próxima. Então, com a resposta das informações, as equipes táticos móveis, o GEPAR, já deslocaram até esses locais, fizeram diligência, conseguiram prender o autor em flagrante e ele foi conduzido aqui à delegacia para as providências já de praia. Em menos de uma hora da comunicação do fato, do atendimento à vítima, o autor já preso e entrega aqui na Polícia Civil para os esclarecimentos possíveis aí. Já são conhecidos do meio policial, das equipes atuantes lá da nossa área, no envolvimento de guerras de gangues, tráficos e envolvimentos com drogas também e ameaças.